Esse jurado passou do limite quando quebrou o violão de um participante, só porque não gostou de ouvir ele cantando, porém aquele violão era muito importante para aquele participante, pois ele tinha ganhado e seu falecido pai. Nenhum do jurado gostou de ouvir ele cantar, Chorov pelo jeito foi o que menos gostou, do outro lado estava o participante, Sergei Pelek, esse polêmico caso aconteceu no X-Factor da Ucrânia. O único pronunciamento que o jurado Chorov fez é que ele não gostou da voz de Sergei, Chorov não se desculpou publicamente, o programa ucraniano também nunca pediu desculpa ao Sergei, porém Chorov ao que parece foi demitido, pois ele não voltou para ser jurado na décima temporada, Sergei depois desse polêmico caso não seguiu carreira na música.